Tia, ai que linda, olha o seu presente, olha ali pra mamãe, vou dar assim ó, abre o seu presente, tem dois presentes Oi filha, é pra mãe, abre por que meu amor? Ah, meu Deus filho, você carrega a pipinha Olha, tem mais um, e esse mesmo, ela quer que você adora Eu abro, a titia abre pra você, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Pra você brincar de carregar, você quer carregar? O seu neném? Tem que arrumar certinho Ai que lindo Olha Alice Olha que bonito Olha, pronto, vem pra te levar neném Oi você vai fazer com o seu neném, vamos colocar o neném Vamos colocar o neném aqui pra passear com o neném Você gostou? Você gostou do seu presente? Amor, que incrível Você gostou do presente ou não? Eu amo você Tem mais um outro que a gente vai brincar de encaixar Esse é bem em cima Olha, tem mais um de encaixar Olha que você adora filha, de encaixe A gente vai fazer vários encaixes Olha, tem dois Tchau Tchau